Nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Planalto, na rua Tocantins. Uma das ruas que precisa ser recuperada aqui no município de Rolim de Moura e que a população está descontente da forma que está a rua. De acordo com os moradores, a rua aqui está praticamente impossível de se transitar. E tem procurado, tem buscado que a Secretaria de Obras faça alguma coisa, que recupere aqui a rua Tocantins. A gente procurou o Secretário de Obras, Enio Heinecke, e ele vai falar com a gente, vai explicar um pouco mais qual é realmente o objetivo e quando será feito um trabalho aqui de recuperação na rua Tocantins, no município de Rolim de Moura. Tenho conhecimento dessa situação, mas nós hoje estamos trabalhando praticamente todo dia recuperando as nossas ruas e avenidas que não estão trafegando carro mais. Já fizemos muito trabalho. Pode olhar na cidade toda aí, onde tem aquele cascalho branco. É trabalho da Secretaria de Obras durante esse mês de fevereiro e março, da minha gestão aqui. São inúmeros pontos que nós já recuperamos. E a Tocantins, ela vai ser recuperada o mais breve possível. Eu sei da situação daquela rua ali, mas é uma das ruas que não está tão... das piores que nem as outras que nós já conseguimos dar trafegabilidade para a população poder passar. Mas me coloco à disposição, nesses primeiros dias aqui nós vamos estar trabalhando naquela rua ali.